Eu falei agora há pouco, muitas famílias da Bahia lutadas, não só, claro, pela violência, mas por outros motivos também. É uma jornada única que cada indivíduo enfrenta de maneira diferente, mas é essencial para o processo de cura e readaptação à nova realidade após a perda, que é muito difícil. Já passei por vários lutos. E para falar sobre esse sentimento, aqui comigo a psicóloga Terezinha Neta. Bom dia, Terezinha. Bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui. Prazer, meu. É nosso. Luto é difícil. Muito difícil. Perder uma pessoa que você gosta, como dói, como a gente sofre. É. E como você bem falou, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? O luto nunca é enfrentado da mesma maneira por todas as pessoas. Se fala muito sobre fases do luto, eu acredito, é um estudo científico, né? Então, eles de fato existem, essas fases, mas não são enfrentadas de maneiras iguais, né? Então, passamos pelas fases. Então, você falou agora aí, você já passou por alguns momentos. Já passei. Eu também, todos nós, mas tenho certeza que foi diferente. Como são essas fases? Então, vamos lá, né? Vamos começar do começo, né? Como se fala. As fases, elas variam. Normalmente, se fala de cinco fases, que começam da negação, negação, raiva, barganha, depressão, até chegar na aceitação, né? Que é quando a gente fala que o luto foi bem elaborado. Então, é como se a gente fechasse aquela fase ali para poder... A negação é não aceitar. Não aceitar. É como se fosse, assim, o começo, né? A entrada de tudo. Por quê? Ah, o luto, ele é uma ruptura, né? É a ruptura da vida de quem partiu, mas também a ruptura da relação que existia entre a gente e aquela pessoa querida, né? E, com isso, também tem a quebra de papel. Então, eu era filha, deixo de ser filha, né? Deixo de ser mãe, deixo de ser amiga, cônjuge, né? Então, tudo isso é perpassa ali pelo simbólico mesmo do indivíduo, né? Que está aqui, que ficou aqui para poder enfrentar essa dor. E aí, isso varia com muitos sentimentos. Tem a tristeza profunda, tem a raiva, né? A revolta que você falou. A revolta. Tem, inclusive, a revolta religiosa. Muita gente fala assim, eu não acredito mais em Deus, não tem isso também. Tem, sim. A própria barganha, ela vem como uma maneira aí de combinar, sabe? Com esses, os deuses, né? Porque a crença de cada um varia, mas assim, de acordo com a sua crença, com o seu universo, com o seu Deus, a pessoa faz uma barganha ali, um combinado. Se tudo der certo, eu vou viver a minha vida bem. Faça com que dê certo, meu Deus, sabe? Dependendo do Deus da pessoa ali. E aí, isso se torna um pouco da barganha, né? A depressão, que a gente tanto fala da depressão nesse meio terapêutico. Tem pessoas que não vivem a depressão, né? Normalmente, a gente fala assim de luto, a pessoa associa diretamente à tristeza e depressão. Mas tem pessoas que não vivem um processo de depressão, né? Fica ali deprimido por um tempo, mas a depressão é algo muito maior. Muito mais sério, né? Um diagnóstico, inclusive. Sim, claro. Então, a depressão, ela existe, pode existir, né? Na vida de muitas pessoas. E é quando a gente fala sobre isso, sobre esse olhar para a pessoa que está vivendo aquela tristeza profunda, né? Normalmente, eu falo dessa rede de apoio que está ali com aquela pessoa enlutada. Os familiares me perguntam assim, Terezinha, qual é o tempo ideal, né? Qual é o tempo que passa a chamar a atenção para o luto? Não tem um tempo. Tem gente que vive o luto um ano, 20 anos. Tem gente que vive anos o luto. Anos o luto. Anos o luto, certo? A saudade. Com a saudade imensa, né? Então, a ideia da saudade é positiva, né? A gente fala até muito disso no meu trabalho. A ideia da saudade está associada ao amor, inclusive. Ao amor que foi sentido, a troca afetuosa que existiu naquela relação ali enquanto ela estava viva, né? Mas o luto, ele passa a ser de insulcionar ou quando a pessoa não quer sair de casa, não quer se alimentar. Eu mesma pratico um trabalho de atendimento domiciliar para os pacientes que não conseguem sair de casa, que perderam a vontade de viver, entendeu? Depressão profunda, no caso. Depressão profunda. Então, a gente faz atuação ali dentro do domicílio até a pessoa conseguir conquistar de novo ali, né? O desejo de sair, de ver pessoas, de conversar. E o outro lado da moeda, digamos assim? Por exemplo, eu já tive situação que as pessoas... Você viu fulano, perdeu a mãe, derramou uma lágrima. Como é forte, não chorou. E aí? É, porque, como eu te disse, é do nosso campo subjetivo, Casimiro. Não tem uma forma de sofrer. Se eu te perguntar qual seria a melhor forma de sofrimento no seu pensar, não existe, né? Isso é muito simbólico. Você sofre de uma forma, eu sofro de outra. Eu gosto de falar sobre não adiar os sentimentos. Não adia o sofrimento. Então, não deixe para chorar depois. Se está triste agora, vamos chorar agora, né? Inclusive, a gente oferece suporte ali dentro do consultório justamente para isso. Tem pacientes que entram, que não me falam absolutamente nada e que choram ali por minutos seguidos. Por quê? Porque de algum modo eles se sentiram à vontade para isso. E como conviver com o luto, por exemplo, né? Então... Você mesmo falou, e a gente sabe disso, são pessoas que passam pelo luto até morrerem muitas vezes. Exatamente. Ficam em luto o tempo inteiro. Vive com o luto. Ó, viver no luto de uma maneira funcional não tem problema, certo? Quando o luto está bem estabelecido, quando está bem elaborado, tudo bem. Porque, por exemplo, pense você. Para uma pessoa que perdeu um filho de maneira trágica, como é que ela não vai viver no luto, né? Por um tempo alongado. Então, vai. A questão é o que é que a gente pode fazer. Dentro de consultório, a gente fala muito sobre estratégias de autocuidado, né? Então, vamos lá. Vamos passear, vamos conversar com outras pessoas, né? Uma dificuldade muito grande é porque os enlutados, Casimiro, normalmente falam muito desse assunto, né? Ficando na tristeza, falando, remoindo, né? E aí, quem está ali na escuta, cansa, julga. Então, eu sempre falo, gente, vamos ter um olhar horizontal. Porque eu chamo os familiares para conversar também. Vamos ter um olhar horizontal, né? Compreender o que aquela pessoa está vivendo. O olhar dela para aquele luto é diferente do céu. Só ouça. Ouvir não tem problema, né? Dar a nossa escuta, isso é rico demais. É muito afetuoso e amoroso, né? A gente parar para ouvir alguém. Ouvir com a qualidade de escuta. A pessoa sentir que está sendo ali amada, que está sendo ouvida e querida. Obrigado por ter visto, viu? Um ótimo dia. Você tem o evento. Obrigada. Então, vamos falar do evento. Eu vou pegar minha pesquinha aqui. O evento é um evento tradicional, que acontece há muito tempo no Jardim da Saudade. No cemitério Jardim da Saudade. É o meu local de atuação também. E aí, esse evento, ele acontece todo dia a dois e tem uma programação. Esse ano vai ter uma roda de conversas, inclusive comigo. Esse momento vai passar a ser a cada 15 dias. Então, estou divulgando já para as pessoas irem. A cada 15 dias, um grupo terapêutico. Então, vamos começar nesse dia. Nesse dia 2. Dia 2. Para as pessoas se conhecerem. A programação começa às 8h30 da manhã, com a missa no crematório, com o padre Edson Ferreira. 9h30 da manhã, tem a roda de conversa sobre o tema Perdas e Lutos, Estratégias de Autocuidado, que é comigo. Às 10h30 da manhã, tem a missa campal, com o bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio. E às 11h45, tem a cerimônia com chuva de pétalas de rosa. Muito, muito lindo e especial. Obrigado. Obrigada, foi um prazer gigantesco.